Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim filmar o quarto de hóspedes da minha casa, então é na parte de cima que você entra, eu fiz essa mini salinha, então logo que você entra, se dá de cara com essa mini salinha, deixa eu vim pra cá pra vocês verem. Aí, virando, né, pro lado direito, eu coloquei essas duas coisas que ficam camisetas do meu marido, coisas dele, tá? Esse quarto ele é bem grande, bem espaçoso, por isso que eu não gosto dele, eu preferi ficar na parte de baixo da casa, então eu deixei aqui como quarto de hóspedes, mas é claro que futuramente, se um dia eu quiser também ficar aqui, ou até mesmo, sei lá, se um dia eu tiver filho também, eu provavelmente venha usar esse quarto, porque ele é muito grande, muito grande mesmo. E essa é a cama, aí eu coloquei esse cesto de roupa, né, se a pessoa tiver aqui, visita e tal, que nem minha mãe vai ficar um mês aqui, né, se não quiser deixar a roupa jogada, suja e tal, pode pôr no cesto. Tem essa televisãozinha, eu tirei, tinha algumas coisas aqui, eu procurei deixar, assim, bem clean, porque, né, quarto de hóspedes geralmente não tem muita coisa, né, é mais ou menos isso que a pessoa precisa realmente pra um quarto de hóspedes, a cama, uma televisão, né, essa mini salinha, se caso a gente quiser subir e conversar, bater um papo, a gente pode sentar aqui, pra não sentar na cama que a pessoa tá dormindo, né, e tem esse banheiro, que a pessoa pode, né, utilizar sem ter que ficar descendo e tal, aí a pessoa utiliza. Aí, aqui tem esse porta-toalha, eu já deixei tudo pronto pra receber minha mãe. Pra falar a verdade, eu nunca nem tinha, assim, usado aqui a parte de cima, eu resolvi organizar dessa forma pra poder receber ela. Então, aqui tem um chuveiro, um banheirinho simples, normal, né, mas aí a pessoa tem banheiro, uma mini salinha pra, né, pra gente conversar, o quarto com... Ah, vocês devem estar perguntando o que é aquela porta, né? Essa porta é o closet do meu marido, isso é coisa para um próximo vídeo, e por isso que eu fiz o meu closet separado, porque ali só coube as coisas dele e provavelmente eu venho arrumar, porque agora eu tô tirando algumas coisas minhas do closet, provavelmente vai caber todas as camisetas dele lá dentro, e aí provavelmente isso daqui não vai ser mais utilizado para as camisetas dele, porque aqui é uma gaveta de camiseta preta, outra de azul, eu nunca vi uma pessoa ter tanta camiseta. Aliás, meu marido, ele tem mais roupa, ele tem mais roupas, mais coisas do que eu que sou mulher. Eu já falei pra ele que isso é um absurdo, tanto que o closet aqui de cima eu resolvi fazer o meu lá embaixo, porque a pessoa tem tanta coisa que não cabia as minhas aqui no closet. E como o homem é mais desorganizado, pelo menos o meu é, então eu preferi sempre deixar as coisas dele mais organizadas no closet do que as minhas próprias, né? Por isso que eu falei, não, só que aí chegou um ponto que eu falei, gente, eu não tô tendo vida, aí foi onde eu resolvi fazer o meu closet. Mas eu gosto bastante desse quarto, por ele ser muito grande, se um dia eu tiver criança, né, tiver um bebê, provavelmente eu venha fazendo esse quarto, porque eu vou fazer o quarto Montessori, e, nossa, esse quarto vai virar um playground, né, pra Montessori, porque ele é bem grande, e daria pra aproveitar o quarto em todos os sentidos, assim. Eu gosto bastante desse quarto. Mas eu preferi ficar na parte de baixo da casa, porque é mais confortável. A gente acha que não, mas morar em Sobrada é um drama. Então, assim, eu preferi realmente ficar na parte de baixo da casa, com o meu quarto, com o meu closet, tem banheiros lá embaixo também, então ficou mais confortável. Mas eu também gosto muito desse quarto, e agora, assim, mais organizadinho, bonitinho, deu outro ar, né, pro ambiente. Tudo que fica clean, né, sem muitas coisas, porque esse quarto aqui era meio montuado as coisas, desorganizado, então, eu acho que dessa forma que eu fiz, ficou bem bonitinho. Esse abajur de noite pode deixar aceso, caso a pessoa, né, não queira deixar o do lado da cama, pode deixar o daqui aceso, né, pra até se acostumar com o quarto, né, no caso, uma pessoa que venha só pra alguns dias, né, eu, pelo menos, odeio dormir em lugares que eu não conheço, sem ter uma luzinha no ambiente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, principalmente minha mãe, que vai assistir o vídeo, eu não sei se ela ainda não conhecia esse ambiente que eu fiz, novo. espero que você tenha gostado, e é aqui que você vai dormir, mãe. Beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até um próximo. Tchau! 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 Obrigado.